Agora sim, então, nós vamos ao vivo com Israel Espíndola, porque eu estava falando, gente, que hoje a educação, ela realiza investimentos em vários setores e as escolas municipais vão contar aí com lousas digitais. O Israel Espíndola está, neste momento, em uma unidade educacional aqui de Três Lagoas, porque está acontecendo um evento para a entrega dessas lousas. Israel Espíndola, é com você. Bom dia, Ana Cristina. Tive que adaptar aqui o áudio retorno, Ana, porque realmente é uma festa muito grande que está acontecendo aqui na escola municipal Professora Elaine de Sá, no bairro Novo Oeste. São 80 lousas digitais que começam a ser entregues aí para as escolas municipais de Três Lagoas. Sobre este assunto, eu vou conversar com a secretária Angela Brito. Secretária, bom dia. É a tecnologia que vem para ajudar aí na educação dessas crianças. Sim, a CEMEC tem esse compromisso também no seu planejamento estratégico, que é a inovação. A inovação com tecnologia e tudo aquilo que é de mais novo, mais moderno, para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Nós conversávamos há pouco, você já falava que são 80 lousas digitais. É o suficiente para atender a demanda aqui de Três Lagos? Sim, são 85 lousas que serão distribuídas com equidade. O que significa isso? As escolas maiores recebem mais lousas. Por exemplo, Parque São Carlos, acho que são quatro ou cinco. Os centros de educação infantil, que são menores, uma lousa, né? E ela tem, fundamentalmente, o objetivo pedagógico, de contribuir com os professores no processo de ensino e aprendizagem de forma mais moderna, mais lúdica. A gente sabe que as crianças, os nossos estudantes, aprendem brincando também. E esse é o intuito, além de valorizar os nossos professores com tecnologia que facilite o trabalho deles também junto aos nossos estudantes. As lousas são aquelas que já são instaladas ali. Como é que ela vai funcionar? Para qual série, para qual classe vai receber essas lousas? Ela é desde a educação infantil, os menores até os maiores, até o ensino fundamental. O que muda são os programas, os aplicativos que nós utilizaremos para cada nível de ensino. É isso. Mas ela é para todos. Ninguém vai ficar sem a lousa digital e sem usufruir dessa inovação nas unidades escolares. Como é que a senhora está, junto com o prefeito, é claro, entregando, vendo essa modernidade chegando, a senhora que trabalha na educação já, né? Como é que é essa experiência da tecnologia estando aqui em Três Lagoas? É para nós, é uma alegria muito grande e é uma entrega de algo que a gente já havia prometido para a população, né? Nós queremos que a educação de Três Lagoas seja a melhor e que tenha as condições reais, como qualquer outra escola privada, né? Eu acho que hoje a gente até sai na frente, né? Porque o próximo passo é entregar os Chromebooks para as crianças também. Nós temos ainda essa etapa para a gente finalizar a parte de inovação. Então, qualidade real nas escolas, qualidade no ensino, qualidade nos instrumentos, né? Que facilitam e que mediam esse ensino e com isso os alunos aprendam mais e melhor. A senhora tem o valor do investimento que foi aplicado na compra? Tem. São 3.978.000, quase 4 milhões nas 85 lousas, porque elas são de última geração, são lousas também que já vêm com um carrinho, né? Para ela poder ser movida sem atrito, né? E não cause nenhum acidente e não quebre essa lousa, né? Que é um patrimônio dos nossos munícipes. Tá certo, secretária. Obrigado pela informação. Ana, vamos dar uma passeada aqui no ginásio da Escola Municipal Professora Elana. Vamos mostrar a criançada aqui, todo mundo já preparando aí para receber essas lousas neste evento. O prefeito Ângelo Guerreiro já está aqui também presente. Daqui a pouco a gente vai tentar falar com ele aí sobre este investimento de mais de 3 milhões na compra dessas lousas. Ana Cristina, volta. Pois é, depois eu gostaria que se desse para você mostrar para a gente de pertinho essa lousa digital, como que ela vai funcionar. É muito bacana, né? A tecnologia chegando às escolas, demorou, isso é importante, é preciso, tem que se investir mesmo na tecnologia, tanto para os alunos, né? Quanto para os professores também, os trabalhadores em educação precisam ser valorizados e terem melhores ferramentas de trabalho. Não dá mais para se usar giz, né? Quantos professores têm problema com alergia, enfim. A tecnologia chegou para garantir isso, um trabalho mais eficiente. Pois é, Ana, o seu pedido é uma ordem e estou aqui com a técnica da CEMEC, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a... Stephanie. A Stephanie Souza. Stephanie, mostra para a gente como é que funciona essa lousa. Tá. Bom, bom dia, pessoal. Nós estamos com a lousa digital, lousa interativa. Ela pode ser utilizada com a caneta de duas pontas ou com os dedos. Então, fica a critério do professor ou da pessoa que está manuseando. Bora comigo? E, bom, aqui nós temos alguns aplicativos que nós podemos selecionar e movimentar. Para o lado esquerdo aqui, nós temos o nosso painel lateral que movimenta a lousa e que voltamos para o painel geral. Aqui também nós temos a nossa lousa interativa, onde o professor consegue escrever no quadro branco, escrever bom dia. Com a outra ponta da caneta nós temos o outro lado, selecionar, movimentar e isso e muito mais. Aqui nós temos outras opções, como a caixa mágica, que nos possibilita acessar os outros recursos, colocar uma imagem dentro da lousa. Por exemplo, chapéuzinho vermelho. Se eu seleciono ela, eu consigo redimensionar ou excluir. Tá bom? Agora, Stephanie, é a tecnologia realmente. O professor aqui também pode utilizar para passar vídeo, como se fosse um computador. Aqui embaixo nós temos alguns botões e algumas opções de colocar pendrive, conectar o computador com HDMI ou com o próprio celular. Se você acessa aqui a página principal, nós temos nossa pasta de documentos, onde o professor consegue inserir direto aqui e deixar já planejado a sua aula. Ela só funciona com a internet ou a internet também ajuda? A internet ajuda, mas é claro, se você tiver aplicativos que não precisam de internet, ela funciona normalmente. Tá certo. Pois é, Ana. Então tá aí como funciona a lousa digital. A Stephanie Souza, técnica da CEMEC, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos mostrou mais ou menos, né? São tantas funções que é realmente... Mas ela mostrou o básico de como será aplicado diariamente nas salas de aulas aqui de Três Lagoas. Ana?